Bom, rapaziada, vamos pra mais uma atualização, estamos trazendo aqui a patch pra vocês, beleza? Aqui eu estou com a patch de 30 ligas, tá certo? Mas vocês podem ficar à vontade aí em escolher quantas ligas vocês desejarem. Aqui a gente vai selecionar todos os times, lembrando aqui que os times da Rússia não estão classificando pra torneios internacionais de clubes, né? Igual Liga dos Campeões, Eurocopa, ou melhor, Europa League, né? Conferência e assim por diante. Gente, o Emanuel tirou, a gente vai iniciar aqui, galera, só pra mostrar rapidinho pra vocês. O link tá aí no comentário fixado pra vocês baixarem. Tá de uma forma diferente, tá bom? A gente vai mostrar no final do vídeo como vocês podem estar atualizando. E novidade, galera, pra vocês aí, todos os times com escudo, mini escudos, né? Todos os times aí de todas as divisões tem mini escudo, beleza? Do Brasil aí, pra ficar uma resolução melhor. Inclusive você que faz aí modo carreira, né? Que tem canal no YouTube também. Fiquem à vontade em usar aí as pets, sem problema. O Emanuel deixa o jogo em aberto aí pra gente editar e atualizar, né? E a gente faz isso aí com prazer, porque o jogo fica melhor. Vocês vão poder ver aí todos os times com mini escudo, hein? E também todos os times com uniforme, galera. A gente vai mostrar pra vocês também. Vou escolher aqui um time aleatório do Brasil. Vamos ver, né? Se vai cair aí um time lá na quarta divisão. Às vezes cai até da primeira divisão, né? É aleatório. Vamos ver aqui, ó. Vai iniciar no estadual. É bem rápido aí, vocês vão ver. Caiu na ponte preta, hein, galera? Ponte preta que já tem o uniforme próprio, né? Eles já tem ali o próprio uniforme. Mas a gente vai mostrar outros times aí que não tem uniforme na sua pet. E aqui vai ter agora, rapaziada. Todos os times com mini escudo. Pode ver que fica até mais apresentável aí pra vocês, beleza? Todos mesmo, viu? Você pode pegar aí time da quarta divisão lá da Bélgica. Que vocês vão ver eles com mini escudo também, né? Fica uma resolução mais legal aí. Mais atraente, né? Por assim dizer. Pra quem é fã de Brassfoot e gosta do jogo. Beleza? Todos os escudos atualizados também. Deixa eu mostrar aqui, ó. A Fiorentina foi um dos últimos a atualizar. Tá legalzinho ali. Tem lá na França também. Seu pet tem que tá igual esse aqui, galera. Só seguir o passo a passo que a gente vai mostrar. O ST de Reins ali também, né? O Lyon a gente deu uma modificada aí no escudo. E assim por diante. Beleza? Os times estão aí atualizados. Tá certo? É o nível dos times, dos jogadores. Tá tudo ok. Esses jogadores aqui vão cair aí de força, né? Por causa da idade. Mas estão como os melhores ali, né? Tem o De Bruyne. O Mbappé, né? Neymar. Todos eles com a idade já atualizada também, né? Infelizmente muitos jogadores envelhecendo aí, né? Mas sem problema, galera. A gente vê que outros vão surgindo aí. Beleza? Tem o Mbappé. Tem o Alland e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês lá nos times. Tá legal aí o time do Galatasaray. Quem quiser fazer um experimento aí, um desafio também, né? Pra vencer a Liga dos Campeões. Tem lá no Galatasaray o Sérgio Oliveira. Que era do Porto, jogou no Roma. Tem o Mertens, né? Também lá no Fenerbahçe. Tá atualizado, tá legal. Com o Ilharão, o Lincoln, o Batshuay. E assim por diante, né? Diego Rossi. Time aí do Jorge Jesus. E na Grécia, galera. Deixa eu mostrar aqui a Grécia também, né? Tem o Olympiacos ali com um baita time. Com o Marcelo, o Rames Rodrigues. Vai voar aí, hein? Os times de países europeus aí investiu bastante nessa temporada, né? Bora ver como vai sair. Tem o Panathinaikos lá também, que é um time legal aí. Que tava sempre disputando a Champions, né? Tem o Bernal lá, né? Que era do Atlético Mineiro. O Jonas Toró tá por lá. E aí por diante. E também, lógico, aí os times sem contrato, né? Que vocês vão encontrar no time, com escudo também. E não tem aí nenhuma influência no jogo de vocês, beleza? Tem ali os treinadores, né? Que estão aí sem contrato. Ou que estão na seleção. Igual o Tite aqui, né? Jorge Sampaoli. Infelizmente aí, eles acabam não jogando, né? Não disputando aí. Não treinando nenhum time por estarem na seleção. O time ali do sem contrato com o Zidane. Tem uns jogador top aqui, né, galera? A gente vai atualizando aí conforme eles forem mudando de elenco. Se é que não já mudou, né? Eu acho que o Linger aqui já mudou. Vamos ver. Detoliçou também. Mas a gente vai mudando aí, beleza? Esse aí, então, é os times. Ranking de clube aqui. Vocês vão ver que tem também todos os times aí com escudo. Mini escudo, né? Tudo certinho. Acho que era mais essas modificações aí que a gente fez. Deixa eu mostrar aqui os uniformes, né? Vou escolher aqui um outro time. Pegar aqui esse time da Suécia, né? Que joga a segunda divisão. Vamos ver se aparece aqui o uniforme deles. Só pular aqui os estaduais, né? Passando os estaduais vai começar o nacional. E a gente vai ver aqui, galera. Olha só os uniformes novos aí, ó. Uniforme preto e uniforme amarelo, hein? Tem ali até um patrocinador ali. Se você der Zoom, você vai conseguir ver aí, né? Então, esses são aí os uniformes. Se a gente pegar um outro time aqui, é que muitos times têm uniforme, né? Se você quiser tirar todos os uniformes aí, deixar só dos times principais, o jogo fica até mais leve, beleza? Aí você vai poder aí estar jogando com todos os times com uniforme. Aqui, ó. Pode ver aqui, galera, ó. Uniforme azul e uniforme vermelho ali também. A gente deixou pra todos os times que não tinham uniformes, beleza? Então, vocês vão ver que tá bem legal aí, ó. Uniforme azul e vermelho. Uniforme é definido aqui de acordo com essas cores, né? A cor de fundo e a cor aqui da escrita, beleza? A cor da escrita é o segundo uniforme e a cor de fundo é o primeiro. Pode ser qualquer tipo de azul. O uniforme vai ser azul, tá certo? Então, é, vocês podem ficar à vontade aí, pegar qualquer time que vai tá todos com uniforme. Vamos mostrar aqui como vocês podem tá atualizando. Que na verdade, galera, não é bem uma atualização, né? Vocês vão aí baixar o arquivo que tá aqui em RAR. Vocês precisam ter o RAR instalado, beleza? E vocês podem estar extraindo. Eu vou extrair aqui o de 15 liga, que é mais rápido, ó. Você clica com o botão direito e extrair para Brasfoot, tal, 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 tal. Vai criar essa pasta aqui embaixo, beleza? Com todos os arquivos, o jogo certinho aqui, do jeito que a gente tem pra vocês, beleza? Vocês vão tá extraindo aqui. Pode ver que é bem rápido aí, por ser 15 liga, né? É bem rapidinho. Aqui mostra o tempo que falta, mas pode ver que vai acelerando, beleza? E isso é com todas as pets aí, tá certo? Que vocês desejarem. A gente criou um arquivo exe da última vez, mas esse aqui, galera, substitui aquele arquivo, tá certo? Então vai ser diferente aqui pra você ficar com o Brasfoot igual o nosso. Tem que fazer esse processo aqui, esse passo a passo. Tá certo? Falta ali 13 segundos, né? Lembrando que você pode ter quantos Brasfoot vocês quiserem, né? É só ir aí no site do Brasfoot oficial e comprar o registro, que é baratinho. É um pagamento só. E quantos Brasfoot você tiver aí no seu computador, você pode tá todos registrados tranquilo. Por causa de uma compra só, tá certo? Então, ó, vai extrair essa pasta aqui. Clicando na pasta, vocês já vão ver que o jogo tá aqui, ó. Tá tudo certinho aqui o jogo, tá certo? É só você clicar e iniciar o jogo aí. Já vai tá registrado se você tiver comprado o registro, tranquilo, beleza? Não precisa registrar de novo. É só aí você estar jogando, então. É importante o registro aí, galera, que vocês estão apoiando lá o Emmanuel, né? E um outro detalhe aqui, se você quiser deixar seu jogo certinho, ó, você pode clicar aqui com o botão direito e criar um atalho, ó. Você cria um atalho, esse aqui é o atalho, pra você colocar na área de trabalho. Você vai pôr só esse aqui, ó, só o atalho na área de trabalho, pra ficar mais fácil, né? E essa pasta aqui do jogo, você pode deixar na área de trabalho também, não tem problema. Ou então, você pode aqui transferir o disco C, né? Aqui o meu tá cheio de braçote aqui no disco C, ó. Só colar aqui, eu já tenho ali o de 15 ligas, né? Então, não vou colar porque é o mesmo nome. Mas é, antes de você criar o atalho, galera, é só você mover aí pra pasta que você desejar. E depois você cria o atalho. Se não, pode dar erro, por exemplo, eu vou mover a pasta aqui pra dentro, né? Dessa pasta aqui, 50, que a gente usa pra atualizar. Se eu clicar no atalho aqui, ó, ele vai acabar... Não, não deu nada, não. Tá tudo certo. É só você iniciar o jogo aí. Mas pode acontecer de dar erro, então é só criar o atalho depois. Dá tudo certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização, tá certo? Todos os times com escudo, ficou show de bola. Todos os times aí com uniforme, mini escudo, pra ficar uma patch mais completa. E a versão mobile a gente vai lançar aí pra vocês também, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!